A Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão preventiva contra um homem de 33 anos investigado, Ivan, pelos crimes de tentativa de homicídio e homicídio. Essas ações criminosas foram registradas no último dia 5 de agosto no Distrito de Independência, área rural de Resplendor. Feminicídio, Ivan. Falei errado, perdão. Feminicídio e tentativa de homicídio. É exatamente isso, Saulo. A suspeita é que este homem tenha tentado esfaquear, aliás, tenha tentado ou não? Tenha esfaqueado a ex-companheira dele de 41 anos e também o atual namorado dela de 36 anos. Tudo isso teria acontecido durante uma festa no Distrito de Independência, na cidade de Resplendor, Saulo. Por essa razão, ele foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais. Mas vamos detalhar um pouquinho mais como que teria acontecido a dinâmica dessas duas tentativas, né? O casal que foi vítima estava em uma festa, dançando, aproveitando aquele momento. O homem, inconformado ao ver a mulher com outra pessoa, acabou tirando uma faca e teria cometido o crime. Naquele dia, 5 de agosto, ele chegou a ser, inclusive, conduzido para a delegacia pela Polícia Militar de Minas Gerais, mas foi liberado mediante ao pagamento de fiança. Agora, por causa de um mandado, ele está preso preventivamente e é indiciado por tentativas de feminicídio e também homicídio. Saulo. Obrigado, Ivan, pelas suas informações por enquanto aqui no Balanço Geral.